Música O segundo dia do Abrascão 2015 foi marcado por uma forte discussão sobre política nos dois grandes debates. Da Tendoray e da Abreu, os participantes organizaram um cortejo fúnebre de todos os projetos contrários ao SUS. Mas o Abrascão não é só luta. A arte esteve presente por meio das apresentações dos grupos Porquá, Artes e Fatos e Brasil em Trio. Desenvolvimento socioeconômico, democracia e saúde foi o tema do debate da manhã desta quinta-feira do 11º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva. Carlos Morel, da Fiocruz, falou sobre crises no sistema democrático e formas alternativas de enfrentamento. Eu acho que essa mesa, esse debate, mostrou claramente que estamos em uma situação de crise. Mas a origem da palavra crise é chinês e crise para eles também é oportunidade. Ou seja, quando a gente chega num momento em que há tantas divergências, tantos problemas a serem resolvidos e tanto desacordo entre participantes, políticos e tal, eu acho que é o momento de a gente ver qual é a oportunidade que está nos esperando para abrir a porta. Por exemplo, a austeridade em que você corta investimentos em ciência, tecnologia, educação e saúde, não é a austeridade que visa construir, é a austeridade que visa destruir. A gente tem que partir para soluções criativas e que tragam apoio e não tragam uma situação de descaso e de raiva contra o que está sendo feito. O combate à medicalização no campo da saúde pública foi o tema da mesa organizada pelo Grupo Temático Saúde Mental da Abrasco. Hoje uma das maiores questões que nós temos dentro do nosso processo civilizatório, nosso processo social, na sociedade é a transformação de uma série de problemas, questões, fatores, ideias, comportamentos em questões que são tidas como anormais ou doenças ou transtornos e para as quais às vezes se busca soluções que não são soluções às vezes sociais, econômicas, políticas, culturais, mas soluções médicas, no sentido de soluções medicamentosas ou soluções de tratamentos, cuidados. Tudo está virando transtorno, transtorno do pão, transtorno depressivo, transtorno de ansiedade e vários transtornos novos. A última classificação norte-americana, o manual de diagnóstico de transtornos, aumentou em 200 novas. Então é uma coisa assustadora e que é uma política de mercado versus uma política de saúde. A gente defendendo os interesses da saúde coletiva da população brasileira, a gente tem que questionar esse conhecimento. O GT Educação Popular em Saúde da Abrasco organizou a palestra Dizer Nada e a Verdade da Poesia, Reflexões para a Saúde e Seus Labirintos. Em um auditório lotado, Júlio Vong falou sobre o papel transformador do trabalho em saúde. A gente abordou diversos temas a partir do trabalho das pessoas, dos profissionais da saúde e da comunidade. Então, o profissional da saúde como um agente, criador, transformador da realidade. O privilégio que é trabalhar junto a populações marginalizadas, subalternas, como acontece na saúde da família, na atenção básica. A ideia era gerar alegria, essa potência que o profissional da saúde às vezes perde pela rotina, pelas arbitrariedades que acontecem também na gestão. No espaço Saúde e Letras, Cecília Minayo participou do lançamento da revista Ciência e Saúde Coletiva, 20 anos em revista, uma publicação da Abrasco. Nós publicamos uma revista mensal atualmente, cada revista tem 30 artigos, o que significa que nós temos em média 360 artigos publicados anualmente. Isso é um trabalho insano com um grupo pequeno que veste a camisa e que eu só tenho a agradecer, tanto o reconhecimento da Abrasco, quanto o trabalho desse grupo. Importantes nomes do movimento sanitário do Brasil e do mundo estão sendo homenageados no Abrascão 2015. Gilson Carvalho, um dos idealizadores do SUS, defensor da participação social na saúde, e o italiano Giovanni Berlinguer, responsável pela reforma sanitária na Itália e um lutador por sistemas de saúde universais, foram os homenageados do dia. O Berlinguer foi uma figura importante, não só pela difusão das suas ideias, mas pela proximidade que ele teve a vida inteira com o Brasil, as inúmeras vezes que ele veio, os livros, o apoio que ele deu ao SEBS, a Abrasco, e as ideias centrais de que era para fazer uma transformação na área de saúde, essa transformação não é só sanitária, ela é cultural, ela é institucional, ela traz dentro dela a noção de transformação fundamental da sociedade, não só numa área específica. Então é um processo em que é preciso construir um ator político com uma ação coletiva, e isso foi o que impulsionou muito o movimento sanitário no Brasil. Inês Rugani, Gastão Wagner e André Dantas foram os participantes do debate Estado Democrático e Gestão Pública de Saúde, que encerrou o segundo dia do Abrascão 2015. A relação coletiva, como ela se dá hoje, a forma como os atores que estão aqui nos tratam, é como se todo mundo tivesse o mesmo interesse, todo mundo tivesse do mesmo lado, custando as mesmas coisas. Isso não é verdade, a gente tem interesses importantes, interesse público e interesse privado, e os atores que estão nesses dois lados precisam entender que essa relação precisa ser regulada. O que a gente observa na prática, os atores econômicos e outros atores também do Estado, é isso, a gente trata como se todo mundo fosse amigo, e que todo mundo fizesse sempre a mesma coisa, todo mundo junto, com as mesmas intenções. Na verdade, não é isso que a gente observa, e o que a gente acha que é muito importante, de vez naturalizar, é mostrar quem ganha e quem perde, quando a gente olha para essa relação como se ela fosse uma relação cadada. É uma relação construída, tem interesses por trás, e que muitas vezes, quando essa coisa não fica clara, quem está perdendo é a população. Isso é a importância de a gente mostrar que os interesses têm que ser evidenciados, porque a gente tem que entender o que está em jogo quando determinadas práticas e solução são realizadas. O que eu chamei a atenção é que tem que fazer política. Tem que fazer política, porque os movimentos sociais têm que ser revençados, de antipatia, de perda de legitimidade, com quem a gente pretende representar. A hegemonia do capitalismo não pode se explicar só pelo capitalismo, mas o que nós estamos fazendo com isso, e aí entra toda a história das políticas públicas, a história da tentativa de criar sistemas solidários que a gente tem que ser livre, que a gente tem que pensar, a utilização corporativa e pessoal dos movimentos sociais, que sim, que sim, aumentar o próprio poder. Olha, é central, porque, como eu disse na fala e repito aqui, mesmo no interior da Brasco, dos SEBs, das instituições clássicas da reforma sanitária, porque não poderia ser diferente, elas estão no mundo, e o mundo hoje é um mundo recuado no que diz respeito às táticas da classe trabalhadora e da sua estratégia de classe, exatamente porque vivemos um momento de uma crise sem precedentes, crise da estratégia de classe, esse debate aparece pouco sempre, né? É comum que nos congressos da Brasco, nas reuniões do SEBs, assim, esse debate passe ao largo. Portanto, a iniciativa de um debate como esse, que de fato faz com que as pessoas voltem a falar em socialismo, em luta estratégica e superação da sociabilidade do capital, é decisivo, é central. Então, a fala provocadora tem esse sentido também, é um prazer que a gente tente atentar para o que precisa ser atentado num momento como esse.